Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo está bem legal, tá? Enfim eu terminei mais um jogo de cozinha, expiração e hoje nesse vídeo eu trago alguns detalhes para vocês, vamos dizer que assim é uma resenha bem rápida, o valor que eu estou vendendo esse jogo, o peso, medida, tudo certinho, um vídeo bem completo para vocês, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo para você acompanhar aí todos os detalhes e se você também gosta de produzir jogo de cozinha, aquele jogo de cozinha que você joga e assenta super bem no chão, sem babadar o bico de acabamento. Esse resultado ficou maravilhoso, tá pessoal? Então eu super indico para vocês, além dele ser fácil, rápido, o peso ficou maravilhoso, não ficou um tapete leve, ficou um tapete muito bom o resultado. Então, assim ficou o jogo, né? O resultado aí para vocês, como vocês estão vendo, a passadeira, mais dois tapetes. A gente já tem vídeo aula da florzinha aqui no canal, do tapete, da passadeira, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, caso você queira estar indo lá conferir. O resultado do tapetinho foi esse aí, como vocês estão vendo. Agora eu vou passar para vocês o peso e a medida, tá? Ele ficou medindo 70 de comprimento por 48 de largura e o peso, ele ficou com 350 gramas. Bem de pertinho aí para vocês verem, ó, como que ficou o resultado. Utilizei três florzinhas, tá? Para ficar nesse tamanho, o resultado ficou incrível. As combinações de cores, eu gostei demais dessa combinação, é uma combinação que sai super bem, tá? E também o resultado ficou maravilhoso. Agora eu vou mostrar para vocês a passadeira. E o resultado também ficou incrível, pessoal. Essa passadeira eu fiz ela com seis flores, tá? Para ficar num tamanho de 1,20 de comprimento por 55 de largura. Ficou uma passadeira num tamanho muito bom, excelente. Um tamanho padrão, né? Que eu costumo falar. 1,20 de comprimento. E aqui, ó, pessoal. Utilizei as seis florzinhas. Mas se você quiser fazê-la para ficar com 1,30. Eu fiz aqui um teste com sete florzinhas e ficou justamente 1,30 de comprimento, tá? Então, se você gosta de passadeira de 1,30, você faz aí com sete florzinhas. Ou se você quiser fazer maior, é só você ir aumentando a quantidade de flores aí no início do square para estar confeccionando a passadeira. Agora eu vou mostrar de pertinho aí para vocês verem como que ficou o resultado. Olha só, pessoal. Olha só o resultado aí bem de pertinho para vocês verem, tá? Como que ficou. Na passadeira, eu não sei se vocês já observaram. Na florzinha, eu não coloquei pérolas, tá? Mas ainda eu vou colocar. Eu uso a pérola número 8, mas é opcional. Ela fica muito linda também sem as pérolas, tá? Essa flor, ela é bem rápida, bem econômica. E ficou muito linda nesse jogo de tapete, tá bom? Então, essa foi a passadeira, pessoal. Na parte oval, eu fiz apenas 5 aumentos, tá? Que torna mais econômica também. Ficou uma passadeira também que assenta super bem no chão. Gostei demais o bico de acabamento dele. Além de ser fácil, super assentou. Não embabadou em nenhum momento, tá, pessoal? Então, ficou incrível o resultado. Maravilhoso. Eu gostei demais. Agora, eu vou mostrar pra vocês o jogo completo. Pra vocês se inspirarem e verem como que ficou. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. O nosso vídeo de hoje, bem rapidinho, pra vocês aí, ter uma resenha bem rápida, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai desse vídeo sem avaliar, sem deixar o gostei. Pois isso é muito importante. Deixa aquele comentário, tá? E fica aí a inspiração pra vocês dessa combinação maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.